Bem amigos do Dimensão News, boa tarde para você, bem-vindos ao Jornal Dimensão, para você que nos vê, para você que está junto com a gente na telinha do Dimensão. Obrigado. Nós estamos fazendo uma edição comercial, uma reportagem aqui nas dependências da Sorri Fácil, clínica dentária, para você ficar com sorriso mais bonito, mais lindo, maravilhoso. Porque realmente a saúde bucal é tudo na vida da gente, né? Sorri Fácil, há 17 anos no mercado, trabalhando, implantando mais aniversário, fazendo para que você participe junto com a gente nesse ano que vai fazer 17 anos. Daniela, né? Gabriela. Gabriela, Gabi. Perdão. Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. A Sorri Fácil vem fazendo que tipo de trabalho em Tramandaí, no litoral, na igreja de Porto Alegre? Hoje a nossa rede está espalhada no Brasil todo, nós temos unidades também em Montevidéu, então a nossa rede aqui em Tramandaí a gente está há 9 anos, já no mercado, e a nossa ideia é poder levar a odontologia para todo mundo. Então, hoje a gente tem tanto esse atendimento humanizado para todos os pacientes que nos procuram na clínica, como condições também ali referente a pagamento, referente a negociação para que todos os pacientes possam realizar ali o seu tratamento. A Sorri Fácil, como você falou, 9 anos no litoral aqui na praia. Para você ter uma ideia ali, realmente fica bonita, maravilhosa, né? O sorriso, aliás, a higiene bucal, a saúde bucal do ser humano é tudo na vida, né? Olha lá que sorrisão. Veja como é que era e como é que é agora. O que a Sorri Fácil faz? Hoje a gente atende todas as especialidades dentro da odontologia, né? Hoje a nossa clínica, então, ela é separada por especialidades, né? Então, a gente atende desde o clínico geral, onde a gente implementa ali a parte de início mesmo do tratamento, né? Até implantes dentários, próteses. Então, hoje a gente atende todas essas áreas. Nós estamos localizados aqui no centro, em Tramandaí, na emancipação. Isso, Avenida Emancipação, 11h90, quase em frente ao hospital aqui em Tramandaí. O horário? Nosso horário de funcionamento é das 8h até as 19h30. Não fechamos ao meio-dia. Um tratamento, uma pessoa poder botar em, colocar, digamos, um implante, quanto tempo leva? Como é que funciona? Isso vai depender muito de cada paciente, né? Do que ele necessita fazer antes de iniciar realmente esse tratamento, né? Então, por isso que a gente passa esse paciente por uma avaliação. Essa avaliação, ela é sem custo, né? A gente conta aqui na clínica também com o raio-x panorâmico. Então, ele é totalmente sem custo pra gente poder dar esse diagnóstico completo pro paciente. O paciente melhorando o dente, ele melhora o visual, melhora a imagem, melhora a saúde bucal, tudo, né? Com certeza, com certeza, Bueno. Não é só a estética, né? Então, devolução da saúde mesmo desse paciente. Tava olhando a moça ali, realmente muda do dia pra noite. Sorrifaço, nove anos na Praia, dezessete anos completando agora no Brasil. São clínicas voltadas pra comunidade. Planos, preços, você vai dar na continuação, mas nós temos vários, né? Sim, hoje a nossa clínica, ela é particular, né? A gente não atende nenhum plano de saúde em específico, mas a gente tem planos de tratamento, né? Então, dependendo do tratamento que esse paciente vai fazer, a gente vai encontrar a maneira de adequar ali pra parte financeira também. Aquela parte do faz uma pesquisa no paciente, né? Um exame pra ver o que que vai acontecer. Isso, exatamente. Por isso, essa avaliação é tão importante, né? Pra gente poder dar seguimento depois no tratamento. Certo. Aqui se trabalha todo dia de segunda a sábado, né? De segunda a sábado, isso. Então, de segunda a sexta, horário ali das oito até as dezenove e trinta, né? Não fechamos ao meio-dia. E no sábado, das oito até as duas. E aquele plano que cabe no seu bolso. É muito interessante poder falar que, de repente, vão pensar assim, bairro, a clínica é cara. Nada é cara pra você ter um sorriso bonito. Aí depende do plano que você faz e o que tem que fazer. É isso? Com certeza. Tá bom, então. Mais umas informações do Sorris Fácil pro telespectador do Dimensão. Então, em específico, nesse mês de julho, nós vamos estar fazendo em comemoração aniversário de dezessete anos, né? Da rede. Vamos ter um sábado estendido, que a rede chama. Então, vai ser um sábado inteiro de atendimento, das oito até as dezoito da noite, com condições ali facilitadas também de pagamento. E a gente vai passar por aqui pra registrar, hein? Num sábado, pra todo mundo poder abrir, tá? Mas você, aonde você estiver agora, de repente, a gente tem em Porto Alegre, também tem em Sorris Fácil em Porto Alegre, em outras cidades também tem, mas aqui no litoral. O pessoal daqui, né? Então, nós temos aqui em frente, a clínica em frente ao hospital. É bem fácil de você passar aqui, fazer o orçamento, olhar o dentinho como é que tá, de repente quer mudar alguma coisa, fica melhor. Obrigado pela companhia. Nós temos um telefone, um atendimento, como é que funciona aqui? Sim, o telefone residencial da clínica aqui, o fixo, 3661-1767. 1767-3661. Isso aí. Das oito às dezenove e trinta, vai sempre ter alguém ali pra atender. Vocês fazem um acompanhamento, aliás, um acompanhamento, né? Porque o alimento vem aqui, faz o exame, começa o tratamento e aí vai continuando, né? Isso, esses agendamentos, eles vão acontecendo gradual ali no tratamento, né? Dependendo do que o paciente precisa realizar. Bom, nós estamos na Sorri Fácil. Essa marca todo mundo conhece. Tá aí, pra ter um sorriso melhor, né? Fica realmente mais bonito, tudo legal. Sorri Fácil, aberta todo dia pra você em Tramandaí. Obrigado. Eu que agradeço. Tá aí, visite a gente aqui bem no central de Tramandaí. Sorri Fácil, para todo o Brasil. Tchau, tchau.